Chegou o momento Que todos os desempregados Desse país estavam esperando Ele mesmo Putz Haluka 2 E eu tô aqui na Veste mais formal possível Pra poder acompanhar esse evento Ao vivo Eu acho que vai ser Algo interessante De ser assistido Interessante de ser observado Claramente é uma Como é que já Tempo Vamos ver qual vai ser Vai desmentir Currar a lucra mais uma vez Pois é esse Chegou o momento em que todos os desempregados Os desempregados Apenas os desempregados Consomem este tipo De conteúdo Faltam Oito minutos Oito minutos pra começar Vamos ver Tá parando e voltando o áudio Como assim tá parando e voltando o áudio Deixa eu ver o que é isso E nossa Tá no Roblox com os cria Não velho Não é pra ser isso Não é pra ser isso Inclusive Isso aí é Vitória né velho Mano Paulo Ninguém mais Ninguém menos Que Paulo André Está vindo aqui Pra Me fazer essa companhia Pronto Agora sim Agora sim Tá bem configurado Pois é Paulo está vindo Eu não sei Quando que ele vem Ele falou que vai entrar no Discord Mas você vai ver que É um homem Entendeu Ah vai já sair pra jogar Não tem problema Não tem problema Mas Vamos ver Vamos ver Se Paulo chega a tempo Eu acho que chega Vamos ver Eu tô acreditando nele Eu tô acreditando nele Você confia em Paulo Muito obrigado Vai ficar dando view Muito obrigado Muito obrigado Então vamos esperar pelo homem Checker chat É Checker chat é melhor Vamos Inclusive Mostrar pro seu negócio Eu estou com a roupa Mais formal possível Pra você Pra você ter uma noção De quão formalmente De quão bem eu estou vestido Vou dar uma mostrada Aqui pra você Cara não é por nada não Mas não tem como ser Mais formal que isso Cara tá Com a gravata mal amarrada Com a camisa dessa Entendeu E meu amigo Estou estupidamente Bem vestido Quando eu for advogado Eu vou Tá desse jeito Defender meus clientes Você acredita nisso Será que dá bom Eu acho que dá Caramba Cadê Paulo Velho Acho que ele deve estar ligando O computador dele agora Muito respeito Será imposto Pois é Eu concordo com você Concordo plenamente Será apenas respeito O Juiz vai dar as causas Só porque eu estou vestido Do jeito que eu estou vestido Entendeu Então Não tem Não tem muita conversinha não Pois é Que bom Que bom Que você concorda comigo Que bom Aprenda a jogar O pior Que eu acho Que eu até Tenho baixado Sendo que Ninguém nunca Ousou Me fazer companhia Não No LOL Mas assim Se você quiser Nós joga amanhã Amanhã eu acho que tá Tá Aí eu vou fazer lá Aprendendo a jogar LOL Então pronto Então pronto Já temos uma coisa aqui Vamos aprender a jogar LOL Ah Quando é que você não tem cusinho Fala aí Quando é que você tem cusinho Terça, quinta e sexta de tarde Terça, quinta e sexta de tarde Terça, quinta Hum Ahm Então Segunda e Quarta dá certo Né Eu tô desempregado Qualquer horário Qualquer horário Qualquer dia Que você propô Aí pra mim Vai dar certo Então Yas 20 Me seguiu Muito obrigado Muito obrigado Eu vou ligar pra Paulo Que ele não chegou Até agora Eu achei que ele ia chegar Não Primeira vez no chat Show de bola Ah está divulgando Obrigado Obrigado Vamos ver se Alex Vem também Alex que colou teu cú Com durex Hoje o chat Está muito movimentado Obrigado Obrigado Será que já começou Estreia em um minuto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Um minuto Está Está para Iniciar O momento Que todos estavam esperando Todos os desempregados De plantão Estavam esperando Por este momento Todos Digo Versos Deixa eu ver O que está acontecendo Na Twitch Pois é É o melhor filme De terror De todos os tempos Amiga É o melhor filme De terror É o maior Conteúdo De desempregado E vagabundo De todos os tempos Vou dizer até Para Paulo Que vai começar Eu tenho que botar Para transmitir A minha tela Que não está transmitindo No Isso aqui Estou de bola Eu vou ligar Para aquele desgraçado Cadê tu macho Vai começar já Eu sei Eu sei Eu sei Venha logo Estou entrando Estou entrando Ok 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 Show de bola Eu transmito a tela Pelo Discord Mas se você quiser Eu não transmito a tela Pelo Discord Fique à vontade Beleza Mas não é Acho que não é na Twitch Não Acho que é no YouTube Mas enfim Estarei transmitindo Valeu Pronto Por enquanto Esta é a participação Especial Do nosso grande amigo Paulo André Mano Por que os caras Estão doando Tanto dinheiro Velho Coisa nada a ver Os caras dando 22 reais 5 reais 11 reais Para o Digo Velho Por que? 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 Eu nem sabia Que eu podia fazer Isso em estreia Aparentemente pode Começou 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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 Está saindo Ódio do vídeo Na transmissão Eita Olha a expose da exposição na internet O Jean L aí, ó É um show de bola Que edição incrível Aluca parte 2 Nossa senhora Eu esperava mais Tu botou tanta expectativa Fiz um vídeo só me ameaçando Como se realmente tivesse algo sobre mim E eu esperei Olha como eu esperei 4 dias atrás Eu não deixava Eu tenho 9 horas de arquivo bruto 700 GB de conteúdo E um time de editores emocionados Tô sofrendo um lado A pena é que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque ter um vídeo de 45 minutos e nada É a mesma coisa Pensar que tu criou todo esse hype Pra soltar um pouco de rato Paulo vai, vai, vai agora E não acrescenta nada à situação É até engraçado de ver Tô postando no Instagram Ah, dia 6, às 6 da tarde O dia em que a internet parou Junto a uma imagem bizarra Fita provavelmente pra uma criança O que independente O como que é uma resposta dessa parte A galera queria saber o seu lado da história A galera queria saber o seu lado da história Então veja Depois de semanas de completo silêncio Foi o bastante pra se criar interesse Porém antes da data marcada Surgiu no seu canal Um conteúdo em estreia Ele seria liberado às 6 da noite Que ninguém entendeu o porquê daquilo Já que as datas não batiam Porém quando deu o horário Todo mundo descobriu Que se tratava de um trailer Algo pra reparar ainda mais A situação O que não só isso Deixa eu botar aqui, ó Mas também era uma ameaça E o primeiro convidado Para a nossa brincadeira é esse Ela não quer vir aqui O onipotente Deus Dico Pela primeira vez na sua vida De que Você vai sentir na pele O que você fez com muitas pessoas Para o benefício próprio Eu fico feliz Que seja eu A fazer isso Porque tudo que eu irei falar Era colocar muitas Pessoas para pensar A sua respeito Mas o melhor de tudo É que eu sei Que o menininho arrogante Que se coloca no papel De Deus justiceiro Da internet Irá ficar muito chateado Quando a verdade vira tona O que minha reação A isso foi simples KKK Vambora Porque eu não tô entendendo O presente que tu me deu Eu não ia fazer outro vídeo Sobre o caso Nunca comentei Sobre o mesmo assunto Em sequência E por isso eu não tinha interesse Em falar sobre isso Mais uma vez Porém com a tua ameaça Agora eu tinha motivo Para um outro vídeo O que diferente de você Que falou Falou e não disse nada Eu tenho bastante coisa Sobre ti E você sabe Mas já já a gente chega lá A questão é que Esse foi um vídeo trailer Postado em estreia Para ocultar a adoração Que meus parabéns A ideia realmente foi boa Por conta disso A expectativa pelo conteúdo principal Foi lá no alto Todo mundo tava aguardando Tretando de noticiar Vários canais abriram live Só pra esperar Até o vídeo O que chegando perto do horário As 24 horas Serão 48 horas Meu Deus Que medo O que é que ele foi adiado Avisem que vocês quiserem Que amanhã eu vou parar A internet Ok, show de bola Vai jogar Bom jogo, Vitão Bateu seis da tarde Não tinha nenhum vídeo O que pra segurar um pouco A situação O Haluca postou o seguinte O Haluca postou o seguinte O Haluca está em live Ansioso para acompanhar O conteúdo que sai hoje Uma coisa é certa O conteúdo sai hoje Mas apenas Se o Haluca assistir em live Olha só O Haluca Aceitou as suas condições Então Haluca Posta esse vídeo Posta o vídeo Que a gente vai ver em live Eita Pode postar Vamos reagir a esse vídeo Agora Haluca Posta aí a seis horas Que a gente vai ver A gente vai reagir a esse vídeo sim Isso era algo que o Haluca não esperava Porque isso aconteceu no sábado E o vídeo só foi sair na segunda O que prova que essa postagem Foi realmente uma tentativa De colocar a culpa do vídeo Não ter saído no dia E uma outra pessoa Adiar o conteúdo mais uma vez Pegaria mal demais Sendo assim O Haluca postou Que o Jean não fosse aceitar As condições E dessa forma Ganhando uma justificativa Para o adiamento Mas o Jean aceitou Não só isso Mas ficou lá esperando Por duas horas E adivinha Cara eu acho que Eu vou finalizar essa live Já passou muito tempo Não está acontecendo nada E eu já estou Eu já estou Há cinco horas de live Ué Haluca Tu não disse que o vídeo Chegou no sábado Uma coisa é certa O conteúdo sai hoje Mas apenas se o Jean Assistir em live O que aconteceu Haluquinha Tu mentiu Claro que tu mentiu O vídeo só foi postado na segunda O que pensando dessa forma Um conteúdo que precisou Ser adiado três vezes Que foi apresentado Como algo que destruiria Minha reputação na internet Um vídeo de mais de 700 gigas De tamanho Com uma equipe de editores Por trás É óbvio que a expectativa Estava lá em cima O que quando saiu E todo mundo percebeu Que era só um react vagabundo A decepção É o que eu falei Esperava mais Porém Antes de comentar sobre ele Eu queria entrar em alguns pontos Mencionados nesse vídeo daqui E o primeiro convidado Para nossa brincadeira é ele O poderoso O onipotente Deus Digo Para quem não conhece Digo é um garoto mimado De 20 anos Que provavelmente Cresceu na casa da avó E tu ainda mora com a mãe Então Quem é você Para falar alguma coisa E ele ficou popular na internet Por fazer opiniões Pessoais Populares Sobre erros E... Caluca Eu nunca fui ameaçado De processo pelo que eu faço Mas e você Que iludiu uma pessoa autista E apagou com medo de dar merda E agora tá sendo processado Até pelo Hulk BR Afinal ele é perfeito Caramba Ser processado pelo Hulk BR Pica hein Eu tive um vídeo sobre um tema Que na real era bait Eu não sabia Sendo assim Fiz outro Pedindo desculpas sobre isso Postei esse daqui Com um título absurdo Muito além do aceitável Demorei dois anos Para perceber e mudar Exagerei nesse daqui Nesse eu criei um problema Para uma pessoa Que não tinha nada a ver Com a situação Por ter confundido Os thumbnails Enfim Esses são erros Que eu consigo lembrar rápido Com certeza tem outras coisas Mas e aí Eu consigo reconhecer Os meus erros Já você é outra história Né Ele é tão perfeito Chegou Chegou o homem Ih que papinho Pra vocês Se assinando Oh som nisso aí Macho E tá sem som Doido Tô escutando É pouca Com certeza Nunca apareci Nunca mostrei o rosto Eu tenho medo E me escondo Atrás da voz Porque sou covarde Covarde é você Que tem que gravar Cal e Discord Porque não se garante Com a própria palavra Transmissão É a fula Eu não sei o que é Eu não sei o que é Bom então Acho que vai ter que Conectar no YouTube Velho Porque Pera aí Tá complicado Ah tá Então vamos ter que Voltar tudo Vai querer voltar Tudo do começo Porque a gente vai Comentando o jogo Tá ligado Então tá Vamos do começo Vamos do começo Já tá Já tá no começo Já Calma Vai precisando Aqui no celular Ah beleza Beleza E por que você Não vê no computador Macho Bicho Tem que abrir o navegador É porque Esse é muito lindo Tem que abrir o navegador Realmente é uma complicação Muito grande Vamos lá Já chegou no vídeo Eu tô Uma anúncia Dois Dois anúncios Segundo anúncio Vai dar bom Confia Eu confio Tá Três Bota no começo Quando eu disser já Aí a gente Dá a play Ok Tá Três Dois Um Já Foi Essa parte Que é só Uma contagem Regressiva Aqui Não tem muito Conteúdo Não Contagem Regressiva Mas é importante Pra ver Se você lembra Como é que conta Ai Tomada Ei Pior que é sério Eu sempre Tive dificuldade De contar O contrário Oxi Eu nunca Tive mais Problemas Tipo 20 19 18 17 16 Eu tenho Dificuldade Eu sabia 1 2 3 4 5 6 De boa Mas agora Quando era 20 19 18 17 Eu não conseguia É Contagem Regressiva Importantíssima Caralho Edição Foda Essa é a primeira Parte Realmente É a edição Pica Não Digo Como Sempre Só Fanboy Do Digo É Dá uma Ideia Meu Deus Digo Como Já Dizia É Raluca O Maior Pan do Digo É Raluca Sim Cara Que coisa De novo Isso Pois é Eu esperava Mais Tu botou Tanta expectativa Eu fiz um vídeo Só me me achando Como se realmente Tivesse algo Sobre mim E eu esperei Olha como eu esperei Em 4 dias de atraso Com o react do agabundo Fiquei no aguardo Desaforços incríveis Que tu tinha Pra mostrar Mas não rolou Elas não existem Elas não existem Tu usou meu nome Pra chamar atenção Criou todo um evento Sobre seu vídeo Esse no qual O orçamento Foi todo pra câmera E figurino Gravação 4K Eu tenho 9 horas de arquivo Bruto 700 GB de conteúdo 700 GB é pica Hein 9 GB é pica O meu computador Nossa Nossa Meu computador Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não Eu acho 9 horas Eu acho Que não dá Sério Deve Deve É claro É claro É porque justamente Era um vídeo 4K Tá ligado As datas Não batiam Por enquanto Descobri Mas quando E com o resto Aí ele não Acredita Mas também Era uma ameaça E o primeiro convidado Para a nossa vida É poderoso Pelo estico Pela primeira vez Na sua vida Você vai sentir Na pele Que você fez Com muitas pessoas Para o benefício Próprio Para o benefício Porque tudo que eu ia falar Era colocar em muitas Pessoas Para pensar a seu respeito Mas o melhor de tudo É que o seu Meu Deus Muito perigoso Pensar a respeito Do cara Eu chego Eu fico com medo Se alguém fala Que pensa assim Eu Fico maluco Tá ligado Ai boca Tô 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 Eu ouvi vários canais abrirem-se só para esperar teu vídeo porque chegando perto do horário que as vinte e quatro horas serão são oito horas. Simplesmente não teve nada, não ouviu o vídeo, ele foi adiado. A gente não teve nada, não ouviu o vídeo, ele foi adiado. No dia seguinte, no sábado aconteceu a mesma coisa, até as seis da tarde, no dia seguinte, porque para segurar um pouco a situação, o Raul passou o seguinte. O dia está em ar e vizioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje. Uma coisa certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas... Amarelo! Então, Raul, se você gosta desse vídeo, gosta dos vídeos que a gente vai vim lá! Aba o... Vamos reagir nesse vídeo. Agora, agora, volta aí a seis horas que a gente vai ver. A gente vai reagir nesse vídeo sim. Bora! O Raul não esperava porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi sair na segunda, o que prova que essa postagem foi realmente com a tentativa de colocar a culpa do vídeo não ter recebido no dia numa outra pessoa. Adiado com tudo mais uma vez, peguei a mão demais, sendo assim uma louca custou que o Jean não fosse aceitar as condições, dessa forma ganhando uma justificativa para o adiamento, mas o Jean aceitou. Não só isso, mas ficou lá esperando por duas horas e eles vim? Acho que eu vou finalizar essa live, mano. Já passou muito tempo, mano. Acabou de ficar esperando por duas horas... Ah, cara! Eu já tô a cinco horas de live, velho! Eu não disse que o vídeo seria um sábado, mas que a coisa é certo quando você sair hoje, mas apenas se você assistir em live, o que que aconteceu? Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Fala na língua. Um conteúdo que precisou ser adiado três meses que foi apresentado como algo que destruiria minha reputação na internet, um vídeo de mais de 700GB de tamanho com uma equipe de editores por trás, É óbvio que a expectativa tava lá em cima O que conseguiu? E todo mundo percebeu que era só um react vagabundo Eu acho o Dio tá chamando o Haluka pra porrada Eu acho que resolvi a situação Eu acho que resolvi a situação Então quem é você pra falar alguma coisa? E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais Não é isso Esse fogo, esse fogo gasta muito tempo É É Afinal ele é perfeito O meu estímulo nunca errou Vamos lá Referir sobre um tema que era realmente Eu não sabia se era um simples ou outro Pedindo desculpas sobre isso Porque esse daqui é um título absurdo Muito além do aceitável Demorei dois anos pra perceber e mudar Exagerei nesse daqui Nesse eu criei um problema Pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação Por ter confundido o Stamineiro Enfim Esses são erros que eu consigo lembrar rápido Com certeza tem outras coisas Mas e aí Haluka Eu consigo reconhecer os meus erros Já você é outra história, né? Ele é tão perfeito Mas tão perfeito Que quando sua mãe o pariu Ele já veio com saco de perudo Ih, que papinho, hein? Pra vocês se assinando de perfeição Mas eu não mostrei o seu rosto nos vídeos O que pra mim é um diato de covardia Porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz Com certeza Nunca apareci, né? Nunca mostrei o rosto Eu tenho medo de me esconder atrás da voz Porque sou covarde Covarde é você que tem grafacal de discórdia Porque eu não sei o que eu descobri uma palavra O que que houve, Aluquinha? Não se garante no argumento Que os dois vídeos de resposta São provas que você não é capaz de responder ninguém Ele vem e posta um react Como se fosse a melhor coisa do mundo Um vídeo indiretinho no Instagram Dizendo Ah, eu só vou postar se o Jean reagir em live Porque no episódio 3 É que começa a ficar bom Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista Chega na hora do homem O teu vídeo não é nada Tu não sou garante, né? Tu fingiu ser gente Pra que outras pessoas resolverem seu problema, né? É, Digo, você precisava até o ano Pra mim já deu Eu vou ficar 3 dias Sem responder ninguém Sem postar nada Porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta Tipo, com medo de se pronunciar Pra me defender E acaba levando o rage Elas tão começando a falar agora, entendeu? Então, tão fazendo a avarosa agora Porque eles acham que eu possa ter Eu acho que isso é legal E aí, Raluca Quem é o covarde aqui? Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo Eu não acreditei que seria algo tão ridículo E tão superficial Sobre tudo o que tinha acontecido Eu fico feliz que seja eu A fazer isso E sim, pessoal Tava aqui Explícito pra todo mundo Que o Raluca queria só comentar sobre o meu vídeo O que ninguém esperava que fosse ser um react roteirizado Até porque Eu nunca pensei que essas duas palavras Iriam se juntar um dia Mas deve ser natural Pra ele que é cheiado por 3 anos Mente e reação também Agora deu o caralho mesmo E o meu a porra Esse vídeo foi tudo Eu também comprou um nazista Esqueiado é muito bom Trocou de roupa como se Nossa, fosse algo incrível E juntou tudo isso A uma frase de efeito ridícula Como é que chamam isso mesmo? Ah, é Chocada de mestre Pela primeira vez A minha reação foi tipo isso daqui Chocada de mestre Tô literalmente assim, cara Eu morro, hein É, que legal Eita, fila, tô errado, hein, sustando, né? Uma puta produção que não consegue nem equalizar o áudio. Que isso? Que isso? Podia abrir uma... Nossa, agora o volume explodiu no meu ouvido, mano. Porra, cadê a equalização do volume, Ralu, cara? É, mixagem de áudio é foda, hein? Aqui tem que... Não, não, é uma equipe de edição, mano, que tá... 700, nigga! É uma equipe de edição que jogou a renda de 3 milhões de visualizações. Mas nesse vídeo, pode ficar tranquilo, Diego, porque eu irei apresentar... Todo o posicionamento de maneira concisa e muito bem organizada. Aí a primeira mendiga, né? Mesmo que em 44 minutos, a última coisa que existe nesse vídeo é o conciso e organizado. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo pra te devolver na mesma moeda. Realmente, né? Até porque em nenhum momento do meu vídeo tinha... Já você... E pra sua, seu papaca! Para de ser hipócrita, Diego! Você não é dono de porra nenhuma! Você se acha intocável! Mas eu vou deixar isso daqui salvo! Pra todos se lembrarem que você tem... Terra de vida! É muito engraçado ver ele... Isso com a música do que eu queria... Eu acho que é de franquilho, tá? Até porque mesmo dizendo que ia fazer o conteúdo mais coeso possível... A coisa mais comum é o Ralu que se perder. Olha que interessante! O vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como digo, foi um grande colaborador pra toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. E ninguém nunca entendeu. Porque o tópico nunca mais mudou, pelo menos não nesse primeiro vídeo. Pra vocês terem noção. Foi feito um vídeo-resposta, que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente... E pela terceira vez upado no YouTube. Eu não apaguei o conteúdo. Apenas o privei duas vezes. Assusta. E acabou de repetir o que eu falei. Que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente... Tô falando, sobrou orçamento nenhum por ter. Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos são... G&L, que tem 10 mil inscritos que postam o conteúdo de academia e é isso. Desde que eles tinham um canal de Minecraft que é muito tempo atrás. Não tem muito o que dizer. E o Haluca de 300 mil, que foi uma parada um pouco diferente. Porém, eu tenho mais nós, só falar. Pouco diferente. Pouco diferente. Sim, Haluca. Pelo que eu saiba, você não faz problema na academia e nem mesmo posta alguma coisa no Minecraft. Aqui nesse momento... Tá bem o óleo, hein? Um pouquinho. Haluca, aí eu te pergunto. Masiano, em que, seu filato? Isso se encaixa tão bem. Eu entendi qual foi sua ideia. Eu só queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Eu acho no mínimo curioso, Diego. Já que você produz esse mesmo tipo de conteúdo. Porém, quando é você produzindo... Não tem problema. Olha, olha. A Haluca tá aprendendo como se escreve o roteiro. Esse sim foi um bom argumento. Mas, referente a isso, existe uma diferença bem grande. Da sua parte, tu conversa com a pessoa por meses, ilude, brinca com os sentimentos e humilha manipulando os fatos ao seu favor. Pô, sendo isso a base do seu canal. Esse é o seu conteúdo, não cê lembra? Como eu falasse em todos os meus vídeos do canal? Você vai para ele pra estar aqui, mano. Então sim, existe bastante diferença. Até porque eu não fico iludindo ninguém por meses. Não mostrei quem eles eram. Nenhum dos envolvidos são pessoas conhecidas e, principalmente, eu sei bem a hora de parar. O cara ficou em choque e, sinceramente, a mãe dele não é espaçar por algo parecido. Mesmo na consciência de ter um filho que faz algo assim, não é por qualquer coisa. O choque de receber uma informação como essa, então, pensando melhor, eu decidi não mandar pra ela. Muito diferente de você que foi atrás da mãe de um inscrito, seduziu, ferdela conteúdo pro teu canal e no final deu ghost. Deixando no vácuo pra ela descobrir dias depois na postagem do teu vídeo, 31 de Janeiro. Bom dia, Rafinha Dossurinho. Espero que esteja melhor. Me preocupo com você. Assim que puder, vamos vídeo-chamada com que é dia desse que você não sai dos meus pensamentos. Love you, Rafinha. As últimas mensagens são de domingo, que no calendário cai dia 5 de fevereiro justamente a data de postagem do vídeo. O que de primeiro momento, pelo horário, que ainda não tinha sido publicado. Rafinha Dossurinho, boas tardes pra você. Sabe, eu estive pensando muito em você. Tenho tido ansiedade constante. Tá muito difícil ficar sem ouvir sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando-se sumida. Sou muito sensível, sabe? Amar e não ter atenção é cruel pra mim. Porque várias mensagens foram enviadas durante o dia, terminando perto das 6 horas com o seguinte. Prefiro estar com a mente pra realidade. Você me aceitou do jeito que sou, e isso é lindo e fofo. Mas o amor não se sustenta só nisso. São muitas coisas envolvidas, ainda vou te amar e te esquecer de vez. Espero que você me responda, pra gente dar o último tchauzinho. Essa mensagem foi enviada às 6 da noite. O que, horas depois, o vídeo foi postado e só assim a moça descobriu ser toda enganação. Eu só queria te pedir um favor, né? Embora agora você já mostrou, né? Que foi trollagem, né? Você me enganou direitinho. Eu queria te pedir um favor, não coloca mais essas últimas mensagens. Você me fez acreditar que realmente, entendeu? Você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu? Mas, como que eu posso te falar? Eu queria te pedir, assim, um grande favor, um grande favor. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem, você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu tive, eu tive. Acabei tendo realmente um sentimento por você que não era pra ter jamais, né? Consegue entender a diferença agora? Você faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer pessoa apenas pra chamar atenção na internet. Tu receber mensagens como, tenho tido ansiedade constante, sou muito sensível, amar e não ter atenção é cruel pra mim. E ainda assim, postar o vídeo fingindo que outra pessoa nunca existiu, isso define bem quem você é. Tu sabe disso, até porque, me diz aí, Aluca, qual é mesmo o objetivo dos seus vídeos? Nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Isso é fato. Realmente, tu fez isso nesse vídeo pra ser amigado, moleque? Que tu fez isso com o Jean, com alguém, com outros nomes, mas que eu ainda não posso dizer. E olha, é diferente de tudo. Tu fica afirmando coisas ao vento sem mostrar nenhuma prova. Só foram 44 minutos só disso, foi guardado no YouTube toda a sua conversa com a senhora. Duas horas de gravação de meses trocando mensagem, iludindo alguém que nunca te fez mal só pra se vingar do filho dela que, segundo você, era um moleque chato. Esse moleque do meu servidor, que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Vou tomar de tempo pra se pior, fica pra você, hein. O que eu acho engraçado também, é que eu digo, além de ter a verdade, ele só luta sobre tudo o que ele disse. Como é, macho? Como é, macho? Que motivo bom, hein? Não é isso? Se uma pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não é? Não é assim, Haluk, tu sabe disso. Desde 2019, no final dos vídeos, eu sempre deixei claro que independente do que eu falasse, aquilo era só a minha opinião. Eu não afirmo coisas, eu falo em base ao que acredito, e esse vídeo foi feito usando informações disponíveis no momento. Se você não consegue diferenciar as coisas, a culpa não é minha. Se tu acha que o que eu falo é verdade absoluta, o problema é teu, porque eu nunca disse que era pra ser. Eu só junto informações espalhadas por aí e faço um vídeo explicando da melhor forma possível. Não significa que minha opinião é verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Então se você vê dessa forma distorcida, a culpa não é minha. Eu sempre deixei claro que era só a minha opinião. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react pra perguntar pra você, digo. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, véi. Sim, Raluca. A diferença é que quando eu apareço eu não posso ficar perto do microfone. O microfone tá aqui e eu tô distante. Enfim, é isso. É essa a diferença que gera alguma mais dúvida. Eu quero que vocês reflitam comigo por uns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora os vídeos saindo da minha boca pra vocês perceberem o tom de superioridade que eles põem em seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. Vai dormir, moleque chaco. O meu vídeo existe também, Raluca. Tá tudo certo. Já tá bom pra você ver toda a internet, né? Vai dormir, moleque chaco. Vai dormir, moleque chaco. O que? O que? O que? O que? O que? Será que é por isso, Diego, que você não tem mostrado o seu rosto nos últimos vídeos? Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo. Muita coisa. Mais fácil só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar a causa dos outros. Porque, afinal de contas, se você mostrasse, iria ficar muito claro o seu ódio nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal, você nunca erra. Não é mesmo? Tá, se tu acha esse problema é teu. Eu não gravo com a câmera porque eu não tô afim. Já diz tudo, né? É o Raluca dando em cima da mãe de um inscrito onde a senhorinha corresponde e no final tudo isso é exposto pra que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Uma senhorinha, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras num diminutivo. Pauta aí, pausa aí, cara. Tá bom, Raluca. Véia. Espôs a véia. Tá feliz agora? Pronto, pausou. Pausou. Acabou. Acabou a briga. Espôs a véia. Acabou a briga. Eles sabiam que eu gravava... Você pausou, hein? Ambos sabiam. Tão tamanho quanto... Não, não pausei. Mas vá, diga. Cara... Meu Deus, você... Tipo... Ela fala como se a mãe do moleque fosse um demônio, tá ligado? Aí, olha como ele fala a senhorinha assim. Que uma senhora desgraça. Que uma senhorinha inocente que caiu na sua lábia satânica. O boneco e demoniado do caralho. Boa, é complicado. Como tem gente que consegue ser escroto mesmo, né, velho? Eu não consegui ser escroto. É, bicho. Puta que pariu. Coitada... Da... Da senhora, mano. Pois é. Eu digo... Porra, eu digo... Tá bom. Não é senhora. É véia. Certeza absoluta... Tá feliz, Aluta. Você não tava me trolando, entendeu? Ele tava fruta. Aquilo, pra mim, também, era muito importante. Não, mas eu tô pegada com vocês demais. Eu tô tão apegada com você que... Eu tinha feito um vídeo de suas flores. Alguma batalha. Correto, correto. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. É aquilo. É aquilo que você falou. Se eles marcassem pra aí... Um x1. Sair no soco. É uma certa, pô. É um certo, pô. Ou, porra, cada um... Sei lá... Faça uma... Vaquinha aí, galera. Volta ao vídeo segundo. Votei. Tá bom. Faça uma vaquinha aí, cada um leva os três mil pontos no bolso e acabou. Claro, meu irmão, faz uma campanha, isso é o que eu quero mostrar, né, pra... Bota a comunidade ali, pra você confiar mais em mim, né, pra apoiar o Digo. Pode vir, né, pra ser o primeiro momento que você me lança, cara. Bom, já que você perguntou, eu me sinto mais na liberdade de falar, porque eu sinto por você, acredito eu, na minha ignorância de não ter muitas experiências assim, eu acho que eu sinto é amor mesmo. Então, Ralu, o que você tinha dito mesmo? Vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu? É sério? Eu acho que eu sinto é amor mesmo. Pior ainda é pensar que logo depois que alguém faz isso. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Koba. Raluca, eu não vou nem mentar nada, eu só queria que você refletisse o tamanho do absurdo que você acabou de dizer. Aí você pode me falar, ai, Raluca, você tá sendo hipócrita, o que você é isso, pra caramba? Mentiroso! Nada do que eu mentir foi pra prejudicar pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta, e acima de tudo prezando pela minha segurança. Como é que é? Nada do que eu mentir foi pra prejudicar pessoas corretas. Então você admite que mentir foi possível, porque no geral todo esse problema começou por isso. Melhor ainda é ouvir você dizendo que faz isso pra se proteger, o que é isso? É mentirinho do bem? E acima de tudo prezando pela minha segurança. Engraçado você dizer isso, porque pelo que eu me lembre, é você quem posta os vídeos, é tu quem vai atrás das pessoas, então falar que mente por sua segurança não faz sentido a partir do momento em que é você quem expõe os outros. Enfim, ao menos admite que faz isso, porque é bom de se levar em consideração, e essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime, não só a exposição de uma conversa particular, mas... Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei, é mesmo que você faça a menor ideia de quem seja, porque é uma foto de... Sacanagem! Também quem dizia isso, gente, é um banco demais. Isso na comunicação é responsável pela disseminação de todas as escolas de toda a ditadura do banco. Joseph Lombard, só de gordo. Deve ser algum tipo de piada isso, velho, porque não é possível que uma pessoa realmente acredite nisso. Não, mas não, não, você não vai nem pôr, cara. Você tá no deus da cor, cara? Não, mas eu concordo, também, nem que tivesse sido uma brincadeira um negócio desse. Pelo amor de Deus, cara. Não, pra mim isso aí é mito, mito. Procura as informações certinhas de te mandar pro seu editor, cara. Não custa nada. Olha, eu sei que o orçamento pro roteiro foi baixo, mas chega a esse nível, tipo, o que você tá falando? Se isso é uma foto de banco de imagens ou não, quem colocou foi você. Isso tá no teu vídeo. Aí a culpa é minha de ter que não estar na tua mentira. Você tá viajando. Essa ideia de que eu não erro, hein? Faz um mês. Aí a culpa é minha de ter que tanto mentira que você viajando e se deixou no erro. É isso que esse problema se iniciou. Porque nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, porque, claro... Eu digo, pelo amor de Deus, cara. Ô, mano, vai atrás das informações, cara. Não custa nada. Esse conteúdo foi gravado em dezembro e tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve, Deus, digo. Ô, caralho, eu vou saber, doido. Óbvio que eu vou pegar com base a data de postagem. É a única informação disponível. Raluca, tira da tua cabeça. Essa ideia de que eu não erro. Tu tá reclamando de uma coisa impossível de eu saber. É a interpretação do Deus, Digo. A verdade absoluta da internet. Ele fala, eu vou com uma bosta. E vocês comem? Nossa, você tá delirando já. Por sua culpa, Digo. Eu tô sendo ameaçado de morte. Tô mandando a minha mãe se matar. Você sabe que isso não é culpa minha. Tanto que nesse mesmo vídeo você admite. Eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito, eu realmente fui trouxa. E isso eu realmente não vou poder negar. De novo, você se refutando. Tu não disse que ia ser um vídeo com o mesmo. Olha, eu não quero ser insensível. Que esse berreite é um saco. Ninguém concorda com esse tipo de comentário. Mas vê você reclamar. Que tão falando da sua mãe. Quando da sua parte você fala isso daqui. Ai, honestamente. Tô no cu do pai do Jean, né? Isso não começa. Meio irônico, não? Ainda mais na situação onde o pai do Jean tava se recuperando de uma cirurgia. Tô no cu do pai do Jean, né? Isso não começa. Ainda com a risadinha. Nossa, que falta empatia. E depois sou eu que tenho teto de vidro, né? Mas eu vou deixar isso daqui salvo. Pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Falou, falou e não provou nada. Um vídeo inteiro com zero informações. Ué, Raluca. Eu pensei que você tivesse coisas sobre mim. A real é que essa frase combina muito mais contigo. Então, Raluca. Eu vou deixar esse vídeo meu salvo pra todo mundo se lembrar que você sim tem teto de vidro. Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. E exclui todos aqueles que baixem contra. Falou a pessoa que ignorou a carro vazada no final do meu vídeo. Ué, isso não era pra ser um react? Será que o Raluca tá só comentando pontos que o favorecem? Não, não é possível. Como ele poderia fazer algo que acabou de criticar? Isso não é, Dusson Angel. Mas já que você não mencionou, eu faço o favor. Lembra da carro com o Jean, os 4 minutos vazados, que provava que o Raluca está aí é certo? Então, eu mostrei que o arquivo havia sido alterado, as linhas de áudio eram diferentes, haviam erros de corte ou manipulação. Porém, não dava pra confirmar que isso tinha vindo do próprio Raluca. O que algumas semanas depois foi vazado uma conversa onde esse assunto é mencionado. E olha só que coisa interessante. Eu fico uma hora aqui no PC assistindo a carro que eu tava com o Jean. Prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar alguma coisa assim que mostrasse que eu realmente não tava interessado nele. Eu não tava iludindo ele, tá ligado? E sobre postar a carro completa, eu poderia fazer isso tranquilamente. Se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão no vídeo. Porque como eu disse, eu não entrei naquela carro com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitizes pra mim. E ali embaixo nós temos o link do exato vídeo que eu menciono. O que ele admite que foi quem postou. Vocês são muito clica, véi. Vocês são muito clica pesada. Eu juro pra vocês. Eu nunca teria que te dar ideia, tipo, de ir no outro canal e postar mais parte da carro, tá ligado? Se não fosse vocês falarem. Mas, mano, sério. Poguinho falar que aquilo... Não, ó. Alterou aí. Claramente no mesmo contexto que ela tava respondendo exatamente o que eu falei. Não, ô, mãe. Não, isso aí, ó. Tá alterado isso aí, ó. Aquilo é que tá alterado mesmo. Mas não sei se a carro que eu postei ontem viralizar. Ela tá pegando o verso aqui bem devagar. Não sei se vai mudar alguma coisa, sabe? Porque eu ouvi um comentário lá no vídeo. Na carro que eu postei ontem, tá? Então sim. Aquele trecho não só foi alterado, mas também foi postado pelo Raul. E isso é abordado no meu primeiro vídeo. Esse no qual ele fez o react. Mas em momento algum foi tocado no assunto que... Por que será, né, mesmo? Não era eu quem tirava os pontos que não me favoreciam? O Diego coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Eu adoro ver você se refutando. É maravilhoso. Ainda mais porque tudo que você diz contra mim, já que tu não consegue provar nada, Fica perfeito pra eu usar contra vocês. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é? Jogada de mestre. Não, isso daí é que eu chamo de qualquer forma. Vocês podem ficar tranquilos. Porque esse vídeo aqui eu vou fazer sem pressa. Pra mostrar detalhe por detalhe. Mas fez sem pressa mesmo, hein? Tá todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu que você fez desse vídeo aí. Tu não tem os trechos, eles sim, utilizando os pontos mencionados. Senão o vídeo, ele ia ficar gigante. O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos pra monetizar com o meu nome. E tu fez a mesma coisa. A diferença é que teu vídeo é ruim. E eu sei que você vai dar atividade comigo já tem um bom tempo. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Mas nessas alturas do campeonato, você já sabe disso. Você mesmo disse num podcast que você tava essa semana. Que você foi notificada. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Printei e mandei pra ele. Cara, sou eu. Foi mal. Tava muito mal. Aí eu vi o direct. Porque eu não amo. Não uso o Instagram. Tava uma mensagem do Ralu. Daquele caso que eu comentei no vídeo. E aí ele falando. Pô, eu não sabia que era você e tal. Se resolvendo. Mas por que ele não me chamou no WhatsApp, caralho? Todo mundo que ele conhece, me conhece. Porra, ele me chamou. Foi o pior. Obrigado, Ralu. Tu fez exatamente o que eu queria. Tu acha que eu sou bobo, né? Eu só comentei o assunto porque eu sabia que tu ia usar isso como desculpa. Ou que... Muito legal fazer cortando as datas, não é mesmo? Não era você que aclamou tanto sobre isso? É que ontem a gente tava na... A gente tava almoçando. Aí eu entrei no Instagram. É que ontem a gente tava... Eu só tinha visto essa mensagem no dia anterior. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado. Mas você dá a entender. Como se eu tivesse visto na época e tinha ignorado. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. E a mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Eu ouvi sua mensagem. Virou crime agora, é isso? Mas já que você tocou no assunto, ela foi enviada em novembro do ano passado. Eu só fui ver isso em maio desse ano. E o que você falou foi o seguinte. Ei, cara. Não sabia que era você que tinha me chamado pra encal. Se eu soubesse, teria aceitado. Porque vendo assim, nossa, que fofo, Raluca. Foi só uma confusão. E eu não sabia. Tu acha que me engano. Sobre isso, foi vazado uma calma onde o assunto era justamente esse. E olha só o que você diz aqui. O que aconteceu? Hoje eu fui tentar resolver, né? Falar assim, pô. Na última calma eu percebi que o Raluca, tipo, não quer papo, digo, detesto, digo, não sei o que. Ele veio me perguntar, né? Ah, eu vi o vídeo do Raluca aqui. Achou quem era o cara que ia fazer o vídeo. Daí eu falei pra ele, mano. A mina falou que era a Tu, né? Caralho, não sei o que e tal. Tipo, mano, a gente tem que resolver isso. Tá uma puta mal entendida que tá usando o meu nome à toa. Daí eu falei, pô, mano. Vamos marcar uma calma. Eu e o Raluca pra resolver isso. A gente conversa porque isso tá chato já, né? É uma merda ficar, tipo, leve trás e fofoquinha e, tipo, a tua imagem ser queimada com outro youtuber sendo que tu não fez nada pra ninguém, né? Tu nem sabe o que tá acontecendo. Então, assim, vão entrar calma pra todo mundo conversar. E o Raluca, não. Nunca mais quero entrar com esse cara depois daquela calma. Tá, beleza. Tá no direito dele, né? Mas, porra. Mano, o cara quer resolver. Ele tá disposto a resolver e receber um não na cara. Eu não quero aquele gajimento nem aí. Ele é relevante pra mim. Ele é relevante, mas tava com o cu na mão, achando que ele ia fazer vídeo. Eu só queria tirar esse pensamento que tu tem de ficar com o cu na mão, qualquer coisinha que acontece, tu ficar com o cu na mão achando que o teu trabalho vai acabar. Não é assim. As pessoas queriam te fuder. Mas eu tô com paciência. Eu tenho que ficar nessa calma mesmo? Não, eu não tenho que ficar. Pode ir. Então, tchau. Tchau. Ah, pra puta que te pariu. Com isso, fica nítido que essa historinha de, se eu sou o CES teria aceitado, é só mais uma das suas mentiras. O que melhor ainda, quando a gente repara as datas, essa mensagem foi enviada dia 8 de novembro, enquanto a calma foi gravada no dia 6, o que reforça a ideia de que sim, o Aluca sabia que eu queria resolver as coisas e ainda se negou. Então não fui eu que te neguei ajuda, não fui eu que te ignorei ou cortei contato, foi você quem fez isso. O que mais uma vez, obrigado por ter caído no bait inicial desse tópico, o que não foi o único, mas... Mas logo, logo a gente chega lá. Você acha profissional supostamente uma agente que intimara um cara num grupo de 40 impensadores e com certeza saiu no ar de superioridade, sendo que todo mundo ficou zoando isso e falando que foi errado pra cacete e anti-profissional? Concordo, não possui um desse cachorro. Eu também. Porque além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Eu desativei o meu número porque o emo do tiktok que batia na mulher vazou o meu número e começaram a spamar meu whatsapp. Sim, a gente sabe disso. Até porque você avisou ao Jean por mensagem, não é dessa print daqui não? Você deixa claro que seu número vazou, mas a questão não é essa. E sim de você dar a entender que trocou de número por conta do Jean ter entrado em vontade. Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu o meu número do whatsapp e veio me chamar. Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. O sentido é totalmente diferente, mais referente, é isso? De outra maneira que eu falei no meu posicionamento, eu realmente me desatentrei. E tive uma certa dificuldade pra organizar a cronologia de tudo. Eu estava muito nervoso e queria realmente provar meu ponto pra todos vocês. Mas podem ficar tranquilos, porque eu separei detalhe por detalhe. E eu não vou me esquecer de mais nada. Porque no final, esse vídeo acabou sendo pior que os outros. Que isso? Mas pra você, amor, não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puta. Aqui falaram que houve flerte, mas todos que já tiveram a oportunidade de alguma vez conviver comigo sabem que eu sou muito bobo na minha forma de zoar, me comunicar com meus amigos. Então, sorte minha que a gente nunca se falou. De novo, digo! Mais uma vez, as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Se eu não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas. Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam bom conteúdo. Tem algo, carinho, você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa o vídeo, fala um monte de coisa e chega no meio do vídeo, repete o que diz e chega no final do vídeo e falou nada com nada. Ué, isso era pra ser um argumento contra mim ou contra você? Já foi meia hora no teu vídeo e tu não falou nada com nada. Porque até então tinham sido as únicas mensagens mostradas pelo Jean no seu vídeo-resposta e é por isso que o Haluca afirma isso. Por favor, só reparem na musiquinha que o Rodrigo colocou pra mostrar que isso não é. Puta musiquinha, agora sim! Agora é por todo imprens. Ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, velho. Agora não tem não como... Não, agora o inimigo vai ser preso agora. Não, depois de falar da musiquinha não tem jeito não, cara. Parabéns, Rodrigo. Você acabou de vincular uma informação falsa que foi provada há muito tempo no meu canal que são prints falsas. Então mostra, Haluca. Mostra o trecho do vídeo que tu mencionou. Tá com uma equipe de editores, mas nenhum deles se dá o trabalho de botar uma prova, pelo amor de Deus. E assim eu te faço a favor. O trecho mencionado é esse daqui. Essa print que ela colocou no vídeo foi feita no Especionar Elementos. Por isso vocês nunca devem confiar em Expose de Contexto. Inclusive eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Bom, como o Michael Kister tá reagindo muito aos meus vídeos, eu vou entrar no Twitter dele pra usar de exemplo. Então funciona assim. Eu simplesmente seleciono o tweet que eu quero alterar, vou em Especionar Elementos e mudo o que tá escrito. Pronto! Explica essa agora. Nossa, agora me refutou. Agora me pegou no pulo esse argumento realmente fortíssimo. Mas como eu já imaginava que você fosse falar isso nesse mesmo vídeo que você tá reagindo, eu menciono o seguinte. Eu não vim nem dizer que esses prints são forjados porque tão todos salvos no Wayback Machine. Ué, Raloca, não botou esse três porquê? Será que você fez isso daqui de novo? Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo, o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Você se refutando de novo, sendo que esse era pra ser um vídeo coeso, o que logo depois você menciona isso daqui. Você não deveria ter falado do meu falecido pai, seu merda. Mas, me responde o seguinte. Em qual momento dessas prints do Guin ele menciona o teu pai? Ou se não, menciona você? Porque pelo que foi escrito, ele deixou bem claro que sobre um caso na Irlanda, onde mãe e filho organizaram a morte do pai boicotando os remédios do mesmo pra receber uma quantia exorbitante de dinheiro, cara, que bizarro. E em momento nenhum é dito seu nome, Raloca. Por que você se incomodou? Existe algum motivo? Além de que se a gente pesquisar no Rio de Brasil, existe um processo público no nome do seu pai justamente contra o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. Ué, Raloca, por que você se incomodou tanto com esse caso que rolou na Irlanda? Eu sei que é um absurdo realmente de era mal-estar saber sobre um crime que aconteceu. A gente entende. Tanto que eu não tô afirmando nada. Onde eu estava, Rodrigo? Ah, é. A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? É verdade. Realmente, ninguém nunca bateu de frente contra mim. Digo, errou sobre o David One. Digo, errou. Quando amassou o gato galáctico, resposta ao Diego. Adolações fortes. O vídeo resposta ao Diego. Digo, errou. Tá certo. É demais, hein, Raloca. O que é diferente desse seu vídeo medíocre, ao menos toda essa galera tinha argumento. Então, não. Não foi a primeira pessoa que bateu de frente comigo. Eu tenho no meu canal o vídeo chamado Minha Resposta, que já tiveram vezes que foram contra mim. E isso é a coisa mais normal do mundo. O meu conteúdo é a minha opinião. Só que, no teu caso, você raipou tanto. Diz que seu vídeo pararia na internet, provaria que eu tenho teto de vidro, acabaria com a minha reputação. O que vendo agora não foi mais do que palavras. Ou melhor dizendo, não foi mais do que mentira. Se você for parar pra pensar um pouquinho, isso pode se tornar muito problemático. Visto que você criou uma legião de... chupa-sacos. Claro que tudo isso é voluntariamente. Mas também podemos chamar esses chupa-sacos de canais de opiniões menores. Esse que quando eu te critiquei, fizeram o mesmo contra mim. Vários vídeos indo contra o que eu disse, então não, não faz o menor sentido do que você falou. Além de que, não sei se você sabe, mas eu normalmente sou o último a postar sobre o assunto, então eu diria que os outros canais. Segue o que eu falo sem nem pensar, é mais uma das suas inúmeras mentiras. Eu vou pausar aqui rapidinho, porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. O vídeo vai começar a ficar interessante agora, hein, pessoal. Faltando só três minutos pra acabar, até o Raluca sabe que o que foi apresentado é a mesma coisa que na... Reparem na musiquinha de Detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca. Depois da musiquinha, o Dego não tem mais chance não, pera. Meu Deus do céu. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira causa. Ainda tá nessa? Sério, você mesmo diz que as pessoas têm sido transformadas contigo, mas no final, você tá tornando toda essa discussão em um circo. Porque eu não sou a melhor pessoa pra explicar o que tá rolando, então eu vou deixar um vídeo da Tiesa, onde ela explica isso direitinho. Eu ainda fiz a pergunta que o S.M.zinho já disse e ele me disse que ele é um homem. Eu não sei que tá ouvido isso. Eu só queria uma propaganda, por favor, não agreditada. E aí é isso que a gente vai falar agora, porque no posicionamento que o Raluca postou agora, por último, ele simplesmente solta uma frase que assim, eu fiquei... Que foi ele falar. O Jean não é gay. Ele sabia o tempo todo que eu sou uma mulher biológica. Então, o Raluca é um homem trans que nasceu biológica. Eu queria falar em boa. 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 Então, por isso, o Jean não é gay. Essa é uma frase que muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Então, eu sou gay. Porque, na verdade, é um homem biologicamente. E isso é tão problemático, a gente não se resume à nossa genitária. Porque o Raluca também tem que entender. Porque o alcance que tá tendo toda essa história, ele não pode disseminar e ele não pode alastrar esse tipo de frase. Porque não foi só ela que comentou sobre isso. Os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico pra definir a orientação sexual de ou trans. Ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay, porque, ah, não, porque a mulher trans é biologicamente homem. Eu tenho minha opinião. Eu confesso que já ouvi muito comentário transfóbico dizendo assim, tu ficou com uma mulher trans, então tu ficou com um homem. Tu é gay. E assim, eu diria que se assemelha e assemelha muito ao que a gente tá falando e ao que a gente tá ouvindo aqui. Se assemelha muito o que torna pior. Acho no momento que o Raluca é o que lhe convém. Pra senhorinha, ele se apresentava como homem. E detalhe, eu falei pra ela que o nome era Rafael Lucas. Sim, eu usei a cartada do Rafael Lucas de novo. pro Jean, ele se apresentou como biologicamente mulher. Quando perguntado diretamente, o Raluca sempre se considerou andrógeno. Eu nunca falo assim, ah, eu tenho pinto, eu nunca falo de qualquer coisa. Eu falo só andrógeno, meus pronomes são ele e dele. Bom, andrógeno é que você tem características dos dois, é vestir, às vezes, mais masculina, às vezes, mais feminina. Fica meio no meio. É, eu nunca falei assim, sou trans, eu não me identifico nem como trans. Então, eu me lembro das aulas de sangro, eles estão nesse negócio aí. E vestir, de, whatever. E agora, quando a gente ia perguntar, o Raluca falou o seguinte. Eu ainda fiz a pergunta aqui, então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, Raluca, sinceramente, tu é o que convém. Isso é de respeito a partir do momento em que você se defende com algo que você não se importa. Então, eu achei que seria importante pontuar sobre isso porque é algo que tem virado uma bagunça. E aí, Jean, tá preparado pra cometer perjúrio em frente das autoridades? E você, Diego? Tá preparado pra honrar o que você falou neste vídeo e ser testemunha do Jean? Porque tudo que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então, você serve como testemunha, certo? Parece que eu sou otário, né? Tu pensa que eu não entendi qual o seu joguinho. Atrelar a imagem do Jean, já que de mim você não tem nada. Seu objetivo é me atingir com o erro dos outros. Porque, Haluca, acorda pra vida. Meu vídeo foi postado um mês de atrás, dia 12 de abril, onde se o Jean tivesse feito algo de errado, eu não é que eu ia saber. Esse lance que você botar a minha imagem como alguém que sabe de tudo não é a tua. Tu quer insinuar como se eu soubesse de toda história, sendo que não é verdade. Eu só juntei as informações disponíveis e fiz um vídeo. Se eu defendi o Jean foi porque eu achei seu certo, mas não significa que eu não defendi ele pra tudo. E humilhação em 4K você teve seus poucos minutos, de lucidez, onde tenta ao máximo atrelar o Jean a mim, porém eu não sou igual a você, que é orgulhoso e não volta atrás. Se for o caso, eu vou fazer um vídeo contra ele também. Então se o Jean fizer algo de errado mostra, se você realmente tem uma informação que envolveria a polícia, por que você transformou tudo isso num circo? Tu mesmo disse no seu primeiro vídeo. É pra ela ir por hoje, cara. antes de eu ter tomado meu primeiro pronunciamento impulsivo. Pera ali pra ela, vem pra um bate-papo do longe, do longe. Boy, ela não quer porque... porque ela é gay. Não, é porque tá no ventilador, no máximo, não sei o que. Esqueçam do que tu fez. Mas ela pode conversar com a mensagem aqui, né, o cara? Verdade. Mas eu não esqueci. O que, olha só, Roca, mais pensamentos sobre você, dessa vez sobre o seu stalker. Lembra dele? O doido que tu fez vários vídeos, dando a entender se é um desconhecido que te perseguia, mas que você não entendia o porquê, já que nunca deu abertura ou algo do gênero. Então, aparentemente essa história é bem diferente. O que você contou foi o seguinte... Então você quer a história de Discord, não é mesmo? Pois então, sabe que eu vou te dar a história de Discord mais fabulosa que já me ocorreu. Inclusive, eu só não contei ela até agora porque o meu advogado não permitiu que eu contasse. Pô, em meados de agosto do ano passado, eu estou dizendo que eu estava correndo risco de vida por pessoas próximas a mim e que eu iria morrer se eu não entrasse em calco ele. Pô, eu na minha ingenuidade acreditei em entrar em calco ele. Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de papozeira falando que eu estava sendo perseguida, que eu ia morrer e que ele viu papapá. E eu não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele estava falando. Bom, depois de um tempo ele começou a falar que estava apaixonado por mim, que eu lembrava a ex dele. E nesse momento que eu pensei, beleza, esse cara é grande, eu vou bloquear ele. Acontece que logo após a declaração de amor em que os rebeldes estão aqui e não sei até hoje como ele descobri o interesse na minha casa, mas beleza. Você não sabe, é louca, eu vou ter que te lembrar. Vocês dois conversavam normalmente, ao ponto dele sentir liberdade de te enviar presente, tanto que o mesmo te avisou sobre isso. Mandei no Discord, chegou a ver, amanhã de manhã vou postar. Sim, isso é uma pedra para embrulhar presente, onde sua resposta foi o seguinte. Eu não vi nada, eu vou ver lá, cara, eu liguei o PC agora, ontem eu deixei ligado, mas eu fiquei o dia inteiro no ocupado, porque eu fiquei dormindo. Sua preocupação comigo é de aquecer o coração, o que dias depois, os presentes chegaram na sua casa e a sua reação foi a seguinte, chegou, ah, eu amei muito, 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 suas palavras me tocaram profundamente, tô boiola até agora, hein, muito obrigado, você me ajuda e ainda sou eu quem ganho presente, o que é muito interessante essa parte, porque será que isso é relacionado a esse trecho? Quando eu entrei nessa calma, o cara começou a falar um monte de taboseira, falando que eu tava sendo perseguida, que eu morri perigo, e eu não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele tava falando. Ué, acho que estranho se agradecer ele depois pela ajuda, e só as conversas não fazem desigualdade que a gente não pode negar, a outra tem uma mente muito fértil e de muito empregada. Sim, isso é fato. Não vou ficar lendo isso, mas essas conversas mostram que você sabia dos presentes e de todos, não só ele, mas agradecer por ele. Além do fato de que se o cara sabia seu endereço pra te mandar coisas que você... Com certeza. Tem muita maconha vindo dentro, pode ser desse jeito. Tem muita drag, que você não é. Matt Coon. E é, o Polvinho, é visto no seu último vídeo com o cenário, porque se o cara que te presenteou é um maníaco, doido, perseguidor, que te trouxe tantos problemas, por que você ainda guardaria esse tipo de coisa? A questão que eu quero dizer é, essa história aconteceu faz um ano, e desde lá você já alterava coisas ao teu favor. Dizer que não sabia como ele arrumou o teu endereço pra criar a ideia de que o cara é um stalker, é bizarro. Enquanto no teu canal tu pintava ele como um monstro, pra ele você dizia isso daqui. Cara, você é simplesmente a melhor pessoa que eu conheci esse ano. E eu peguei a referência, tá, da música do Dragon Ball que eu cantei no Stories que você colocou na caixinha, cheguei muito forte. Porque agora eu não sei dizer, roca, não sei se esse cara realmente não prestava, ou se é só mais um que você deu corda e transformou em conteúdo. Você tratou ele como um desconhecido maluco igual fez com todos os outros. Disse o cara que quando recebia as cartas mandava mensagem falando acho que chegou uma carta sua aqui. Você me enviou outra. Uh, tô ansioso pra abrir. Vai me dizer o que também? Que não tinha contato com o cara? Vocês chegaram a conversar e falaram uma coisa bem interessante. Cara, acabei de escutar barulho de pessoa pulando aqui. Apaguei as luzes e tranquei a porta. Você tá sozinho em casa? Tô só com a mamãe. Ela tá dormindo. A arma tá no quarto dela. Você sabe usar arma? Tirar a trava do lado? Sei. Porque não vou nem entrar no mérito de que se vocês conversavam sobre isso, se o cara sabia de uma informação como essa, ele não era um desconhecido como você dá a entender. Mas o fato também é. E sim que essas mensagens remetem a uma imagem que o Contente mencionou em vídeos de uma arma com numeração raspada onde ao fundo tanto o copo quanto a roupa já foram visto em outros momentos. Não sei de quem poderia ser. Talvez seja apenas uma imagem qualquer da internet. Será de um banco de imagina? Eu não posso firmar nada. Não tem como saber, mas... A questão maior é quanto mais tempo passa, mais vítimas de manipulação e mentiras aparecem. Pessoas que se tornaram vídeos, conteúdos pro Haluca, pessoas que se esconderam e ficaram meses sem postar nada. O Rin, por exemplo, abandonou o canal com receio de que a qualquer momento seja exposto na internet com informações que comprometiam o seu trabalho. Na ideia de pra que investir em algo? Você sabe que pode acabar a qualquer momento. além de outras vítimas que você e eu sabemos que tem. Então eu não entendo como com toda essa história com a situação piorando cada semana tu não consiga reconhecer seus erros. Porque ao invés disso fica postando react mas tem até mesmo uma parte 2 que obviamente eu não vou me dar o trabalho de responder. Em poucos minutos você fala coisas tão sem sentido. Ah, bom, Bolsonaro. É horrível, turma. Tá aí o ar de inglês. Seria 22 até 2026. Agora fala bom, fala bom. Baseado em quê? Baseado na minha pica no seu futebol. Calma, Paulo, só faltam 3 minutos. Pensa que pariu, meu. Calma, de 3 minutos a gente perdeu a copa, Carlos. 3 minutos que é muita coisa, Carlos. Ainda? Estou falando de quem mesmo? Eu aposto que você não lembra que seria um vídeo como esse. A gente perdeu com a porra de um... Com essa chuva de informação. Pois, eu lacei pros croissant. Você não precisava ficar lembrando, Paulo. Que isso? Pô, mas não foi forte aí. Tem quebra. Eu tô quase quase... Eu tô... Mas você não cansa de ser do Lix. Até onde é a realidade dos fatos? E acredite. Editor, coloca na tela aí pra mim. Isso não é a narrativa. Você mesmo fala mal. Ih, voltou a ser vendo até pro editor, coitado. Tem que cortar 9 horas de bruxo. Realmente ninguém faz. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal. E o seu desafeto é bem visível. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. Engraçado tu dizer isso, já que eu sempre ouvia a mesma coisa de você. Desde a época em que eu não fiz vídeo sobre o seu caso, o que houve? Só porque eu não uso Instagram pra ver você fingindo choro e induzindo o público a pensar que você se matou. Não tô aguentando mais isso, velho. Eu não... Pra mim já deu. Só hora de mim. Só hora de mim. Só hora de mim. Só hora de mim. Porque aí vai virar um caos. Tão tão fazendo a avalança agora porque eles acham que eu posso ter supostamente me... Entendeu? Tô com tanta raiva do seu, mano. Tô com tanta raiva do seu, mas agora ele conseguiu que todos olharam pra você aguardando o seu vídeo criando toda uma expectativa foi decepcionante. Eu esperava mais. Seu do seu, só não é pior do que seus dois vídeos resposta. É novidade uma pessoa ter quatro chances pra se explicar e falhar em todas elas. A internet deu voz que exolviu o teu lado e você decidiu ir pelo simples fazer um react. Porque na boa, se for pra ser assim, mais fácil pedir desculpas. Eu sei que seu orgulho te impede até porque você quem não consegue ser contrariado mas é mais bonito do que a vergonha que você passou. Não é porque a câmera é 4K que te garante alguma coisa. Raluca, sinceramente. Ver você transformar isso num circo me deu a liberdade de fazer o mesmo. Eu comprei essa ideia comprei essa historinha quer chamar a atenção vambora. Mas se tu não se garante eu juro pra você era melhor nem ter tentado. Enfim. Agora saindo dessa história toda imagino que a maioria já deva ter fechado o vídeo. Eu tô exausto não aguento mais escrever e atrar de informação eu só quero jogar um allzinho. E Raluca, na boa pede desculpas não vale a pena jogar sua carreira no lixo por orgulho tudo que você falou de mim encaixa facinho em você talvez você nem tenha percebido isso mas quando a gente fala pra esquecer se desculpar deixar o orgulho de lado não é no meme porque o que se não quiser também tá beleza eu consigo entender espero ser meu último vídeo sobre o assunto esse tema já me cansou eu não aguento mais eu sei que provavelmente vai continuar mas eu já não tenho mais nada a ver com a história mas é isso o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividi-la com vocês muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço Obrigado Obrigado A salva de palma Tá de parabéns Tá de parabéns Tá de parabéns É bateu bem Raluco é foda E aí Paulo Qual a sua opinião dessa história toda? Irmão meu opinião é o até mudei aqui a louca só isso não tem mas digo como é como é como é um ser caridoso ele ele se dispõe a ficar é um minuto uma hora e vinte vendo dois vídeos bosta do moleque retardado essa pessoa só pode estar convertida na paz de Jesus meu irmão com certeza não tem como não com certeza ou então tá usando muito muito rival de azepa no café da manhã porque não é possível cara eu tive um colapso aqui metal eu não tô pensando mais cara eu não estou pensando mais meu pensamento eu quero eu quero eu quero eu quero destruir alguma coisa Pois é muito muito importante seu posicionamento Paulo cara eu tô rindo assim de água não é possível foi ai meu Deus pior que eu ainda acho que o Halukua ainda vai ainda vai postar uma corrida resposta é claro que vai não vai você vai ter certeza disso mas me diga um negócio me diga um negócio você não acha você não acha isso aí é sincero comigo você não acha que isso foi extremamente vantajoso pros dois de verdade pra galera macho foi os caras ganham dinheiro com audiência os caras ganham dinheiro com atenção todo mundo sai ganhando todo mundo sai ganhando se derem atenção pros caras os caras ganham dinheiro ganham dinheiro grana 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 e ai meu irmão você tem uma confusão dessa que move a internet inteira meu amigo até o Halukua que saiu perdendo digamos assim não dá pra dizer que perdeu 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 o escrito perdeu o seguidor perdeu mas assim o dinheiro tá entrando na conta tá ligado a licença ganhou popularidade e se daqui a semana que vem a internet já esquece ai depois quando voltar vai ser vai tá cheio de patrocínio pode anotar pode anotar pior que vai pior que eu não duvido que vai pá pois é cara amanhã sai o episódio 3 da parte do Yanis eita nossa putz pior que amanhã você tá na diálise né velho pior graças a Deus né lá eu pelo menos eu tenho umas quatro horinhas de paz você tem um bom ponto você tem um bom ponto é é cara tem 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 o seu lado ruim mas tem seu lado bom também o vídeo é o lado de tudo é uma paz uma calmaria é bom demais acredito eu escuto eu escuto minha música lá eu fico lá relaxado isso aqui eu fico assim o ânimo eu quero que o mundo se foda eu só quero fazer minhas quatro horinhas e ir embora daquele lugar só o certo e ninguém me eixa a porra do saco o certo só isso o certo você tá correto pois é cara os caras não tem o que fazer é complicado né velho eu por exemplo não tenho mais nada o que fazer tô vendo aqui react de raluca e digo é cara eu tô eu já era pra ter pra ter arranjado um emprego eu já era pra ter terminado eu ainda nem fui na bosta do supletivo caramba velho mas vai dar certo vai dar certo não vai dar certo vai dar certo não mas mas pelo menos eu me inscrevi na academia eu começo a malhar ah bubom bom bom então eu começo logo amanhã vai dar bom um pouco mais cedo vou melhor eu confio em você obrigado caramba eu também confio em ti obrigado foram mais as considerações finais da sua parte tipo assim meio que essa treta não influencia nada da minha vida mas é algo legal né vivem chegou um comentário importante vivem chegou um comentário importante pior que ao invés de irem logo pra polícia vão pra internet e fazer um circo nossa cara é verdade foi nisso aí ela tá certa assim existem algumas possibilidades dentre elas a possibilidade disso tudo ser armado é uma possibilidade eu não acredito se for armado eu não acredito mas se me disserem eu não vou duvidar cara porque é porque assim eu acho que isso não tem como ser armado sabe por quê porque eles estão demorando muito eles estão demorando muito isso tá enrolando demais mas eles podem demorar de propósito vocês não acham não? você não acha não? pode ser eles podem estar demorando de propósito mas tipo assim tá meio não tá aberto não tá aberto a sugestões não tá não é algo que tá no ar essa treta não tipo tem tudo tem tudo detalhadinho tem tudo cortadinho machigado tem em todo canto isso em todo canto e tipo assim eu não vejo nenhuma possibilidade do que eles podem fazer com essa treta eu acho vai termine não 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 fale fale eu acho que como o Vivian falou se o Haluk tivesse certo o cara ia pra polícia porque é o caminho óbvio é o caminho lógico é o certo a fazer ao invés de ficar então assim das duas uma ou o Haluk sabe que indo pra polícia entrando na justiça ele perde ou ele tá ganhando alguma coisa fazendo isso tudo na internet cara eu acho que o Haluk além de ser Paulo ele é uma pessoa muito inteligente porque ele quer de certa forma lucrar em cima disso eu tenho certeza que ele quer e ainda por cima ele quer arrastar toda a internet pra cima dele ele tentou inclusive tentou esses vídeos eram justamente pra fazer com que ele se tornasse o herói da internet sim porque eu já vi os vídeos antigos deles cara e era só coisa absurda tipo ele falava com um tipo de gente que era louca da cabeça mesmo tipo Monarch é mas eu acho que pior que o Monarch vixi bem pior tipo ele seduzia velho dizendo que era criança tinha 13 anos não sei o que lá e o velho ficava nossa o cara falava umas palavras absurda aí depois colocava na internet isso mesmo sendo tipo assim sei lá pra expor os velhos ou alguma coisa assim o cara é um conteúdo muito nojento um conteúdo muito nojento sim cara é um conteúdo que não era pra estar no youtube não era pra estar não era pra estar além de ser um crime o que ele fez né tá errado eu não julgo ele fazer isso porque realmente essa pessoa em específico esse velho que ele expôs realmente é um povo curto mas tipo assim além de ele estar fazendo de ele estar cometer um crime é algo muito nojento pra estar no youtube sim sim muito nojento tá errado então tipo assim ele poderia ter feito várias ele poderia ter tinha toda coisa pra ele fazer pra ele poder se tornar realmente esse herói que ele quer ser da internet eu digo assim não precisava cara não precisa não precisa e chegou uma hora que ele já tava passando do limite que ele não tinha mais assunto na internet tinha o que ele ia fazer ah eu vou pegar esse moleque aqui tipo assim eu acho que é até sei lá o moleque mexinho com o ego dele ele é muito esquisito cara ele seduz a pessoa depois destrói completamente humilha a pessoa tipo assim como é que você explicou uma pessoa dessa não tem sentido não tem sentido Vivian trouxe mais uma informação o Yanis que chegou nessa treta falando com confiança que o Jean tá errado e ele simplesmente fica fazendo teatro na internet o Yanis fica fazendo teatro na internet não tipo assim eu acho que Vivian quis dizer que o Yanis chegou na treta falando que o Jean tá errado sendo que o Yanis ele fica justamente nesse eu não sei se ela falou do Yanis ou do Jean mas eu acho que de acordo com ela é o Yanis que fica fazendo esse teatrinho de bosta na internet ah com certeza com certeza não e assim o Yanis ele também é uma pessoa que falava mal do Raul eu fiquei sabendo e todo lado se juntou com o Raul isso parece muito arquitetado de verdade não vou acreditar nesse negócio não Carlos o pior é que eu concordo com você eu concordo um pouco contigo é muito tá muito tá muito bonitinho essa treta tá muito não sei parece coisa de filme assim uma coisa muito detalhado é uma coisinha assim é como se tivesse acontecido aquilo eu acho que já como se fosse uma treta assim avulsa eu acho que não ia ser Felipe Neto e Nando Moura no máximo eles ficam mandando um indiretinho um pro outro por quê? porque o que acontece de verdade acontece na justiça acontece oficialmente exatamente os caras sem processos falta só sair no soco os dois no máximo fica mandando indiretinho mas não fica assim ah porque o Nando Moura fez isso eu estou provando que o Nando Moura fez isso não mas o Felipe Neto não tem esses negócios é só é questão até de de política tá ligado o Felipe Neto fez o L e o Nando Moura ficou puto da vida já era puto pro Felipe Neto já aí depois que o Felipe Neto fez o L aí é que o Nando Moura é um doidão de vez isso aí 100% aí as bandas do cu foi por água baixa e voou de tabaco pra cima sabe o parê tava solto não tem o que falar não tem o que falar tava dizendo que tava esses dias lembra desse segundo governo do Raluca aí cara eu começava a rir assim desacreditado desacreditado cara mas que bom que bom que Raluca é um merda sabe por quê senão a gente não tinha conteúdo pra assistir é verdade é verdade a gente não tinha assunto você tem um ótimo ponto um ótimo ponto e Lula não tá fazendo nada até agora eu não vejo uma notícia de Lula eu disse que vai regular regular a porra da internet até hoje eu tô com internet aqui tô vendo o povo falando merda tô vendo tô vendo tô vendo um monte de coisa ainda internet tá a mesma merda mais uma informação extremamente importante mas prossiga só pra deixar você saber tipo Lula não faz nada não tem nada na política Lula do Moro sumiu não sei o quê porra é isso eu vendo uns canal aí vendo fazendo quem é que tem aí de um outro moleque caindo eu preciso que você me diga o que é um doberro rapaz isso aí é um uma espécie de passarinho é? é foi o Raluca que disse? foi ah tá então é verdade isso e aí só tá feito sim essa cola já tá vindo aí ó aí tô de bola e aí Alex eu entrei eu entrei mais por consideração porque eu não tô nem um pouco afim de ver não já acabou já acabou já tá apenas discutindo eu vou ver depois se liga Carlos o JP tá transmitindo o joguinho de cowboy que a gente tá jogando juntos o vídeo tem 47 minutos eita mano o vídeo é muito longo velho pelo menos eu fiquei aqui vendo com o Paulo deixa deixa completa cara eu já tô pedindo que eu tenho que fazer duas missões uma pra uma delas é pra pagar meu primeiro cavalo eu espero que seja essa ou pior não pior que eu acho que é do outro lado ah cacete o vídeo falou que o Raluca foi quem começou com o lance da traição dos dos dois tiktokers mesmo assim o Yannis quis sentar ajudar o Raluca e olha que o Yannis é agenciador dos dois tiktokers sem Raluca sem Casinova do Mount foram tirar o monarca do podcast e agora tá assim falou tudo amiga mano pior que essa treta do Raluca tá virando tá virando quase uma série essa porra da Nerd Free pois é não duvida não duvida que daqui pelo menos uns 4 anos lança uma série vai ter um dossiê tá ligado daqui uns anos vai ter um dossiê dessa porra vai ter aqueles documentários tá ligado que nem tem o do do Emicida não eu achei engraçado porque tinha uma tiktoker a Andressa que eu acompanho ela até porque a Andressa é bem bem persistente com as opiniões dela eu gosto de acompanhar os vídeos que ela faz ela fez uma live com o Linguiça e ela ficou problematizando o fato dele ser emocionado e ele falou não eu sou emocionado sim qual o problema quem ignora buraco é a prefeitura esse cara é meu ídolo velho o erro dele foi amar demais exato e eu não considero nem isso um erro é porque ele amou demais a pessoa errada só vou eu vou falar uma frase que não sai da minha cabeça parabéns pra você o jumento é você o juiz não 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 esse ralo é o Rimas cara não eu tava comparando essa rima dele com o rap do FNAF assustador rap do FNAF assustador tem o Bonnie o Fred a Chica e o Fox se quebrar não e é muito bom que você perdeu a parte que o moleque fala vamos cortar o pau do guarda fora não 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 perdi essa parte só não quis implementá-la eu uso o meu o meu a minha nave espacial deu um backflip mano um hacker entrou na sessão que a gente tava eu sou uma nave espacial você tá no grupo né no bando dessa vez a coluna está se utilizando de vamos ver se eu vou ser uma nave espacial ainda na cantina vai ser muito engraçado pai Carlos se isso acontecer se é que Carlos tava na transmissão é o bom que você fica é ninguém atira você mas também você não atira ninguém é cara eu vou virar só o cara que vai ficar em cima do cavalo Vivi me perguntou porque eu tô de gravata Vivi eu não estou de gravata eu estava já terei mas eu eu estava de gravata porque esse assunto é um assunto assim muito sério ah você tá fazendo live que exige tô ah sim é live é um assunto muito sério que exige uma certa formalidade entendeu um certo nível de respeito porque assim ah cara mas na moral eu tenho eu tenho uma opinião específica sobre essa treta que é visando pessoas trans que é tipo tô confundindo se o Haluca é ou não trans sinceramente só que só que a gente não pode mentir que tipo tem muita pessoa sendo transfóbica pra caralho por causa disso isso deu muita lei na fogueira sim sim é sacola mas eu digo se ele estivesse no grupo de pais do Bolsonaro não é cara mas eu não sei você mas o chancelar de Hitler e o Digo eu nunca vi ele no mesmo lugar é verdade eu também não uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade o cara meteu o neonazismo pra cima do Digo ah eu não sou mas a gente desculpa a gente tá no está no drip com a mãozinha ah mano meu chapéu ficou lá eu queria minha boina ó meu velhão meu boneco é o de cabelo grisalho boneco é o de cabelo grisalho mano eu sou o velhão a gente é a gangue dos veios ó sacola que? cara é muito bonito esse jogo Paulo se apaixonou não eu tô Vivian disse que você nunca foi Vivian disse que foi transfóbico também mano é porque tu não viu os cavalos tá ligado os cavalos desse jogo você consegue ver os músculos deles mexendo e eles tem bola caramba eles tem punhão os cavalos é assim os cavalos o GTA 6 ele tem que no mínimo superar isso aí ele vai usar se eu não me engano pode ser que ele use a mesma engine do Red Dead 2 talvez é um Unreal 5 mas a gente não sabe vocês viram esse negócio da Unreal 5 velho? sim eu vi eu vi na hora que saiu essa porra a gente assistiu foi? tá muito incrível eu acho que a minha placa não tanca não ah mas é que nem eu falei o jogo Record aquele vídeo foi promocional é esse mesmo dos cavalos eu acho que é esse mesmo dos cavalos mas ele tipo ele vai ele é um jogo bonito só que ele não vai ser todo aquele negócio porque querendo ou não aquela câmera vai me dar vertigem se eu for jogar então ele ainda vai otimizar o jogo também mas o jogo ainda assim vai continuar bonito porque Unreal 5 é bonito boy mas será que a 3050 tanca? acho que tá ok tomara joga tudo no low mas tanca tem que tancar pelo amor de Deus se não tancar o jogo joga Red or Not não é uma brisa se eu conseguir passar no concurso do Banco do Brasil eu compro uma 4070 aí tu me vende a sua pra eu colocar no notebook dá certo a placa é do tamanho do recém-nascido no notebook cara pior que a 3050 ela não é grande a 3050 vamos no meu mano seu cavalo é magro vamos no seu cavalo é o pé de plano cavalo de sacola dá pra ver até as costelas do bicho é o celta mano o nome do meu cavalo é literalmente cavalo fudido desnutrido cara é um belo nome é um belo nome não mas é porque eu não tenho como comprar cavalo eu tô juntando dinheiro pra comprar arma aí o jogo me dá um cavalo fudido desnutrido e eu não posso nem trocar o nome dele é a gente tá fudido sacola porque essa missão é tiroteio na real toda missão que a gente eu acho que o problema é errado eu comprei uma 12 tem isso não porra eu esqueci de tomar negócio pro red eye rdr2 é tipo como é o nome é multiplayer é a gente tá jogando online tem o modo história e tem o multiplayer ah sim que eu ainda assim recomendo muito jogar o modo história depois pro multiplayer o modo história é muito bom cara se você não chorar bom então acho que eu vou jogar o modo história deixa eu ver quanto é que tá é carinho é salgado o preço do red o preço do red dele é salgado é quanto ele aumentou 300 pontos é aumentou ai meu deus o cara deve pagar mais de 10 reais o preço do jogo rapaz agora tem uma pancate eu vou deixar na lista de desejos se o preço ficar bom se o preço ficar bom eu compro você consegue vir aqui rapidão 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 tô indo tô indo eu tapei deram um tiro no meu cu rapaz mas a pump action é boa viu sim alex os desenhos eu tenho que eu tenho que te mandar depois aí vai colocar eita porra peraí tiro ai nossa foi bem na boca aí tu vai tu vai querer com os tamanhos diferentes eita peraí eu acho que é isso aqui que eu tenho que catar como assim venha tem que uma resolução você pediu pra botar as resoluções diferentes sim sim quanto tex vai cobrar como adicional cara depende eu acho que eu vou ter que fazer o desenho um pouquinho maior pra resolução dele não ficar fodida você vai ter que ir no seu cavalo eu vou ter que ir no meu atrás de um dos dois aham é mas acho que é facinho de eu chegar nele com o cavalo nossa carla desculpa cara é porque eu não consigo pensar não quando eu to tranquilo 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 e tu pauline e a mente vai pro caralho como é que você está pauline você está como é que você está pauline papai eu estou puto ainda com o negócio do haluka é velho é muito bom eu conseguir correr no cavalo e trocar de arma JP na moral a melhor coisa que eu fiz eu estou vendo aqui o JP jogar né eu estou vendo a transmissão aqui eu também eu estou achando bonito olha pegou o cavalo aí esse jogo é bonito demais velho puta que pariu então velho você jogou uma obra de arma cadê o ladrão peraí não aí 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 não tá mostrando os bagos do do cavalo aí é apenas é apenas pra falar assim que o jogo é real o jogo do cavalo é diminuindo o frio eu acho que eu vou dar um tiro na faca do cavalo do caba ah não estou chegando perto dele olha imagina a a a a a a que dá RDR2 de graça ah eles não são loucos eu juro pra vocês eu faço um vídeo chorando eu também eu faço um vídeo chorando o caba gastar 300 conto num jogo pra depois ele sair de graça é complicado o 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 é menos mal. Agora sim, 300 conto. Sacola, nesse daqui você vai ter que decidir se você vai deixar os caras na linha do trem porque tem que matar eles ou se tu vai salvar eles. Tô ligado, tô ligado. É pra saber se é bom ou mal. Eu vou na minha... nos meus próprios cabeças. Eu acho que eu vou sair. Já tô muito tempo aqui no computador. Meus pais devem achar que eu tô ficando maluco. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Ah, valeu, valeu. Dá um sustinho aqui nele?